Renan, Renan, o dia dele, já saiu até agora, Fabinho, é a chance, meu garoto tá sozinho, vai dominar o costado do lateral de avó, eu vou sentir agora, eu vou contigo, nem mostrando o futebol a vida do gol, 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 gol. Aos 47 minutos do segundo tempo, na moção do futebol do campeonato mineiro do módulo Dois, o Fabinho Alves, ufa, 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 sai zica, sai zica, aos 47, Fabinho Alves, Giovani Resende Que belíssimo passe do Renan Rinaldi, o Fabinho saiu livre, triblou o zagueiro Entrou na área e é artilheiro, é matador, o cara sabe, o cara conhece o caminho Ele bateu no canto esquerdo do Zé Carlos e abriu o placar pro Baeta Vem classificação, vem próxima fase, vem Fabinho, 1 a 0, Leão Foi no sofrimento, é no sofrimento, mas o Baeta é bronca Na agendinha do Chico Cícero É o oitavo gol do Baeta, o primeiro gol do Fabinho Alves no campeonato mineiro do módulo 2 A emoção do futebol dos 47, o Baeta abre o placar e tá garantindo, hein Tá garantindo a classificação, agora uma falta para o Tupinambás em cima do Lucas, Giovani Resende Falta, o Lucas vinha saindo pela esquerda aqui, foi derrubado por trás Falta, falta no campo de defesa ainda, o Tupinambás agora segura, não tem mais pressa Segue 1 a 0 o Baeta, mais um minuto de acréscimo Mais um minuto, mais torcedor do Tupinambás O Tupinambás